Esse vídeo aqui vai especial para busca de Guarul, aí de Goiânia, Eliesio, olha aí Eliesio, aqui não tem montagem não, aqui é assim, o que eu falo é, aqui não tem propaganda da fossa não, viu patrão, beleza, os meus caboclos não são em ordem feito o seu, porque você é 24 horas no mato que você é esse caboclinho, eu não, eu ando pouco com esse caboclinho, mas quando ando é assim, esse é o bibito, aqui não tem propaganda da fossa não, viu boy, aqui é assim, esse vídeo aqui é especial para você aqui, esse é o bibito, beleza, e pai tá falando besteira por aí, que só fala besteira rapaz, tu tão velho, oxe, criador pontinha de charque, cuida, cuida, esse é o bibito, isso, hein?